E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nós aqui outra vez no Curral de Gado de Capoeiras, Pernambuco. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Vamos começando mais um vídeo aqui para o canal do Zé Pequeno do Nordeste. Agradecendo a galera que está sempre curtindo a gente aí. Deixa aquele like, se inscreve, se inscreve agora para você não perder nada e ficar por dentro aqui de tudo que rola no nosso canal de agronegócios, animais. Aí também a gente filmando chacras e sítios que a galera está vendendo, a gente vai divulgando. Estamos juntos e misturados. Vai começar então a partir de agora mais um vídeo de vaca leiteira. Joga o vídeo, menino. Joga, joga, joga. Joga, menino. Olha aí o movimento. Por enquanto ainda tem poucos animais. Bastante pessoas já, ó. Estão mostrando aqui para vocês a feira. Olha aí que beleza. Vamos aqui pesquisar os preços aqui, pedir autorização pessoal para filmar. Olha aqui, a primeira vaca aqui que foi aqui da abertura. Essa aqui é... Quantas crias é ela? Quatro crias. Quatro crias já, né? Uma vacona e raia, parida. O leite dela, a base de... Vinte e cinco coada. Vinte e cinco litros coada aí, ó. Vinte e cinco litros de leite. Quanto é ela? Sete mil. Sete mil reais. A outra lá também é... Quantas crias? No viro é vaca também? Essa é a vaca, segunda cria. Segunda cria, a de lá. Daí ela é... Qual é o valor dela? Oito mil. Oito mil reais. O leite é mais... Vinte e cinco litros. É o mesmo, vinte e cinco litros. Aí, oito mil reais essa daqui. E essa daqui, sete mil. Aí, galerinha. Nosso patrocinador forte aqui, nosso amigo Zé de Danda. Da Vila do Espírito Santo, município de São Bento do Una, Pernambuco. Um dos homens que mais entende, com certeza, de novilhas e vacas leiteiras aqui da região. Esse aqui é o João Edson, filho dele. Está passeando aqui dentro de São Paulo. Tem a rede, como que é lá? A rede de família. Rede de família de supermercado lá, restaurante. Fala alguma coisa, manda um alô aí pra alguém aí. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Aí, um abraço pra família inteira aí. Nosso amigo João Edson. Estamos juntos e misturados, não é não, Zé? É. É nóis. Valeu, valeu. Olha aí, mais umas aqui, ó. Dando leite na ração, essas aqui, sem dizer. É as três, é tudo mesmo? A base de leite é quase a mesma? É. E as crias? Quantas crias? Segunda cria. Tudo segunda cria. Tudo segunda cria aqui, as novilhas. As três. Aí, a base de leite delas na ração. Diária. De vinte a vinte e dois. Ah, de vinte acima aí, ó. De vinte acima, a novilhona aí, tudo segunda cria. Olha aí. E os valores dessas, sem dizer. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos cada uma. Aí, tá aí, as três aqui, a seis mil e quinhentos reais. Mais uma novilhona aí, arrumada. Bonita aí, olha a qualidade aí do animal. Lembrando, como eu sempre falo aqui nos vídeos, que a maioria dos animais que estão por aqui, que é leiteiro, bom de leite aqui da região, é mestiço, de girolanda ou holandesa. Ou então, às vezes, encontram um quase puro, né? Galerinha, nessa parte do vídeo aqui, a gente vem pedir pra você se inscrever. Se inscreve agora no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Agradecer em primeiro lugar a Deus. agradecer ao nosso amigo Zé de Danda, da Vila do Espírito Santo, um dos homens que mais entende de vacas, leiteiras e de novilhas. Aqui em cima, aqui, ó, aqui em cima tem um card, você clica no card, você vai conhecer as fazendas do Zé de Danda, vai poder comprar direto, proprietários. É bom demais, gente. Vila do Espírito Santo, município de São Bento do Una, é Zé de Danda, nosso parceiro forte. Fica aqui no card. Entre e contato aí no telefone, que tá na tela, pra você comprar o gado garantido. Beleza, beleza? Vamos seguir aqui, vamos que vamos. Joga, menino. Bora, Zé Pequeno, chama na bota. Hã? Chama, chama aí a vacuna. Mais uma aqui, ó. Feira de vacas de capoeiras, aqui é top. Aí, com o patrocinador Zé de Danda, da Vila do Espírito Santo, São Bento do Una, tamo junto. A vacuna aí, topada mesmo no grau. Essa é quantas crias, hein, irmão, ela? Quantas crias já? Três crias. Aí, é uma vaquinha de três crias. E o leite dela, a base diária? Oito litros, aí, ó. O bezerrão. Quanto é ela? Cinco mil reais. Aí, pronto, aí. Cinco milhão. Oito litros. Aí, a vaquinha de moéu cuscuz. Essa é pra moéu cuscuz, aí, ó. É, dá boa. Cinco mil reais a vaquinha. Olha ela aqui, paridazinha. Aqui tá ali o bezerrão ali dela. Ali o bezerro. Parida, aí, bonita, novilhona. Quantas crias, ela? Primeira cria. Olha aí, de primeira cria. E o leite dela, a base de quanto, dia? Dá 12. 12, né? Aí, 12 litros. Eu gosto assim, gente. Muita gente reclama na feira, porque diz que o povo maquia, o povo diz que a vaca dá 20, dá 25 sem dar. E é a grande verdade, infelizmente, né? A gente não vai estar dizendo nome de ninguém, nem prejudicando ninguém. Mas na feira, não adianta eu aqui, como responsável pelo canal do Zé Pequeno do Nordeste, garantir e dizer que toda vaca, que o pessoal diz que dá 25 litros, 30 litros, 20 litros, dá. De verdade, não é assim. A gente filma, divulga a feira, e aí cada um é responsável pelo que fala, né? Cada um pede o valor que quiser, diz a quantidade de leite que dá. Aí, ó, 12 litros de leite, é a verdade, a gente vê aqui, ó, pela obração aqui da novilha. Primeira cria, com bezerro, R$ 5.500, né? Aí o rapaz pedindo R$ 5.500, aí tá no preço. Essa aqui tá no preço. Aí a vaca bonita, a novilhona aí, a base de 12 litros aí de leite, R$ 5.500. Aí vai. Aqui uma novilhazinha amorjada aí, enxertada. R$ 4.200, rapaz, pedindo aí, ó. R$ 4.200. Aqui é o braçomzinha dela. Olha ali, olha lá. R$ 4.200 é o valor. Olha aqui, gente. Nessa parte aqui tem umas vaquinhas tudo baixinho aí, ó. Pequenininha, mas bonita, né? A racinha. Essa daqui é tua vermelha. Essa também. Essa daqui tem 100 bezerra. Tem um bezerrinho só a vermelha. Aquela ali tá 100. Essa é de quanto aqui, essa, tem de dizer? R$ 3.500. R$ 3.500. É R$ 3.500 reais. Essa daí R$ 4.500 com bezerrinho. E essa R$ 4.500 com bezerrinho ali? Olha aí a vacona aí, a vermelha. Bora. Aí, mais uma vacona aí, bonitona aqui, gente. Olha que top aí, ó. Que topada o braçom dela. Boa demais essa aí, ó. Lindona topada aqui do rapaz. Linda, linda, linda mesmo. Eu não vi ainda quantas cria. Primeira cria. Olha, gente, que beleza aqui, ó. Primeira cria. O leite dela, a base assim, é duas tiradas. R$ 22 a R$ 24 no dia. Aí. É vaca boa mesmo. Aí é boa, topada aqui, gente. Olha. Olha que coisa linda. Qual é a pedida? Já tá pedindo quanto, irmão? R$ 8.500. Olha aí a pedida. Pra botar preço, pra fazer o chororô aí. R$ 8.500 é o valor da vaca, gente. Olha que vacona bonita, ó. Linda demais. R$ 8.500. Olha aí, galera. Mais uma bonitona aqui, ó. Infelizmente, eu não sei onde é que tá o dono. Vamos procurar o dono por ali, ó. É aquele ali, é? É do senhor, é? Ah, ele tá ali, o dono, é. Quanto é a vacona? R$ 6.500. R$ 6.500. R$ 6.500, aí. É quantas cria ela, hein? R$ 2ª. 2ª cria. Aí, tá vendo o dono que tava aqui, eu não vi, ó. 2ª cria. O leite dela, a base de planta. R$ 14. Aí, ó. R$ 14.000 de leite, de manhã. E uma tirada aí, R$ 14.000. Olha aí. Bonitona aí, topado. Aí, galerinha, aqui direto do canal do Zé Pequeno do Nordeste, os três Zé, ó. Zé Maria Muniz, venturosa. Zé Pequeno, malha acabado, não é ninguém, não. De Caeteles. E Zé de Dando, aqui, ó. Grande potência aqui os dois, aí, ó. Potência. Fazendeiro aqui, gente boa. Que tamo junto e misturado aqui, junto com o Zé Pequeno. Aquele abraço. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Valeu. Olha aí, galerinha. Mais umas bezerrinhas aqui, ó. Hoje deu uma diferenciadazinha aqui no finalzinho aqui do curral de capoeiras. Foi feito uns currais novos aqui, mais dois, que não tinha antes, ó. Aqui é uns currais diferentes aqui, no finalzinho. E aqui tá aqui um rapaz com um monte de bezerrinha aí, ó. Essas aí, a partir de quantas, irmão? As menores? R$ 1.800. Aí, ó. A partir de R$ 1.800. As menorzinhas aqui, ó, com o amigo aí. Vou perguntar aqui se ele quer deixar o número de telefone. E as maiorzinhas, quantas? R$ 2.100. R$ 2.100. Olha aí. Aí, as bichonas. Tu quer deixar o número de telefone pra contato? Não, não. R$ 9.37. R$ 9.37. R$ 9.37. R$ 9.37. R$ 7.37. R$ 7.79. O DDD é daqui, capoeira? R$ 8.7. Seu nome? Selmo. Aí, gente, olha aí, ó. Qualquer coisa, quiser comprar as bezerradas aí, é só falar com o Selmo. Olha aí, todo o nosso amigo Selmo aqui, ó. Aí. Vou empurrar o novo aqui, diferente, aqui pra trás. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu, Selmo. Obrigado. Aqui tem mais uma aqui, uma pequenininha. Essa daqui que a gente não sabe quem é o dono. Essa é sua? Aí, hoje eu não acerto não quem é o dono. O dono chega e eu faço. Que burro. Essa é quanta? Essa é pequenininha mesmo? R$ 5.500. R$ 5.500. Olha aí, rapaz. E o leite dela é como mesmo assim? Tem um bar de 10 na espuma. 10, né? 10 litros aí, ó. Aí, gente, tá vendo a vaquinha aí, ó? Bar de 10 na espuma, 10 litros. É a nuvelhinha ainda, é a primeira cria? Primeira cria. Primeira cria. E a vermelhinha? R$ 5.500 também. R$ 5.500 também. Essa também é uma cria só? Pronto, tá aí. A base de 10 litros de leite. Quando é uma vaquinha pequena aí, a primeira muda. Primeira cria. A R$ 5.500. O dono apareceu na hora. Nós vamos passando por aqui. Aqui tem mais umas aqui dos amigos. Opa! Vamos passando. Às vezes a gente mostra os animais e não fala o preço, gente. Porque às vezes o dono não quer que diga. Entendeu? Às vezes o povo diz, pergunte o preço, porque não perguntou o preço desse, daquela. Às vezes eu não falo porque o dono não quer, né? Não quer que fale. Olha aí, galerinha, vaqueirinha aqui com a gente, aqui, ó. Filha do meu amigo, Zé Maria Muniz. Inventurosa. Ela aqui, a menina nova, bonita, inteligente. Está aí com grandes sonhos de um dia fazer veterinária. Ela gosta muito, né, Ju? Vai fazer, se Deus quiser, né? Manda um abraço aí para quem você quiser, mamãe. Um abraço aí para vocês, para os outros saídores, para a minha família. Tamo junto, galera de Venturosa. Aquele abraço. Valeu, Ju, valeu. Olha aí, galera. Nesse momento aqui, a gente vai filmando aqui os animais do seu Manoel São Paulo. Ele está por aqui, ó. Um dos homens também que mais entende aí de novilhas e vacas leiteiras. Lá de Águas Belas. Direto de Águas Belas. Seu Manoel São Paulo. Aí entende, viu? Aí é de qualidade. Olha aí, vamos ver aqui os preços com ele. Essa aqui é do senhor também, Seu Manoel? Sim, eu estou aqui novinho. Cinco e duzentos. Aqui é a novilha, é? É a novilha, segunda cria. Segunda cria, cinco mil e duzentos reais. Olha aí. Vamos olhar essas aqui. Tem bastante aí, pessoal. Pera aí que tem uma vaca aqui no meio. Bora para lá, minha filha. Deixa o malha acabar do Zé Pequeno passar. Olha aí, gente. Se você quiser saber mais sobre vaca leiteira, é só vir aqui falar com o Seu Manoel São Paulo. O Seu Manoel São Paulo está toda sexta-feira por aqui. Olha, e essa daqui? Essa meia rajadinha aqui. É nossa? É uma novilhona também. É a segunda cria. Segunda cria. Essa é quanto? Essa é seis e duzentos. Seis e duzentos. É que está com cinco. Com bezerra, ela. Seis e duzentos, gente. Aí, ó. Aqui, Seu Manoel, tem de todo jeito, gente. Aqui, ó. De quinze litros de leite, de vinte, vinte e cinco. Olha que bonito aí o bração aqui, ó. Na vaca. Essas é a base de vinte e acima. Dezoito e vinte. Leite, dezoito e vinte. Dezoito e vinte litros aí, ó. Tudo novilha. Tem segunda cria, primeira. Tudo misturado aí. Seu Manoel tem daquele jeito. Olha aí os vaquerinhos, gente. O que é bom do nosso canal é isso aqui, ó. Porque quase da altura deles, ó. Galerinha aqui, os vaquerinhos. Você é de onde, meu filho? Daqui de capoeira? É, daqui. Como é seu nome? Luan, e o seu nome, vaquerinho? Sou Michel, sou de Caetés. Michel de Caetés, que nem eu. Olha aí, ó. Abraço pra vocês. Tamo junto, viu? Seguidores do canal aí. Olha, é nóis. É nóis. Valeu. Olha aí, galerinha. Mais uma vacuna aqui. Vamos ver as crias. Bora ver se é vaca, se é novilha. Tá meio movimentada aqui agora. Cuidado com o cois. A feira tá boa. Agora tá cheia aí. Olha aí a vacuna aí. Quantas crielas? Cinco crielas. É uma vacuna mesmo aí, ó. E o leite? A base do leite? Tirada. Oito litros na tirada aí, ó. Aí, ó. Uma vaquinhazinha pra você criar o bezerro. Olha aí o cuscuz. Tudo bom, dona moça? Olha aí. Olha a vacuna aqui. Qual é o valor dela? Quatro e setecentos com o bezerrão, né? É uma bezerra. Não, dona aí. Quatro mil e setecentos reais. Valeu, obrigado. Galerinha, a gente vai finalizando aqui, ó. Mais um vídeo aqui na Feira das Vacas Leiteiras. No Vires, Bezerras e Garrotas de Capoeiras. Agradecendo a Deus em primeiro lugar. Agradecendo a todos vocês aí. Você que não se inscreveu ainda dá tempo, se inscreva. Continua nos nossos vídeos aí, gente. Continua vendo nossos vídeos aqui no canal. Vai aparecer aí agora três telas. Três telas de vídeo. Pra você continuar no nosso canal. Continua aí, que com certeza você vai ficar aí sempre enterado da parte agropecuária. E da parte também imobiliária da região do Nordeste, aqui onde a gente mora. Valeu, valeu. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau.